É É É É Foi embora Foi embora Foi 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 É pra ir Foi 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 Vamos Foi Um, 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 um... Morangas queijo. Um, 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 um... Belita, essa é o Mariel, Belita, essa é o Mariel. Obrigado. Obrigado. Olha aqui, olha aqui. Vai dar o seu. Isso, isso. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Mas tem que ter tesão pra chegar na bola, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Bora. Bora. Ei, ei, ei. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Vamos lá, vai. É, tá errado. Ei, tá errado. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Isso é bem. É, é, é. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Acesse o site www.mesmerism.info Deixa eu ver aí